Nesse último mês a gente tem exibido uma série de reportagens para comemorar os 60 anos da TV Ayanguera. Hoje vamos rever fatos e pessoas que marcam a cultura de Goiás. Falar de arte em Goiás é falar em Cora Coralina, uma doceira de mão cheia e uma escritura arrojada que começou a escrever poemas aos 14 anos, mas só aos 75 anos publicou o primeiro livro. O que eu posso dizer no meu tamanho pequenino, no meu menor tamanho, na minha menor idade, o que eu posso dizer? Nada, se não um muito obrigado. Cora foi reconhecida como uma grande escritora, admirada por colegas como Carlos Drummond de Andrade. Dá alegria na gente saber que existe bem no coração do Brasil um ser chamado Cora Coralina. Todo carinho, toda admiração do seu Carlos Drummond de Andrade. O que isso representou para a senhora? Representou para mim o que representaria para qualquer poeta e qualquer escritor, uma consagração. A Casa de Cora Coralina, na cidade de Goiás, é um dos principais pontos turísticos da cidade. Eu acho que aqui é ideal... Nas artes plásticas, o Estado tem representantes de peso. Ciron Franco ficou conhecido por retratar a tragédia com o Césio 137. Outro nome de destaque foi o português Antônio Poteiro, que morreu em 2010. Era um goiano de coração. O artista plástico começou fazendo vasos de cerâmica e também produziu telas. Retratou, como ninguém, a cultura popular brasileira. Pela TV Anhanguera, vimos nascer o primeiro Festival de Cinema Temática Ambiental do Brasil e um dos primeiros do mundo. O FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, acontece desde 1999, na cidade de Goiás. Além da mostra oficial no Cine Teatro São Joaquim, vai acontecer uma mostra paralela dos vídeos que concorrem ao festival na Praça do Chafarias. Em 24 anos, foram centenas de filmes, produções do Brasil e de outros países. Líderes e pensadores do meio ambiente passaram pelas mesas de debate do FICA, discutindo o presente e o futuro do planeta e da humanidade. Quando o povo cor da noite era livre em sua própria terra, sempre que a lua brilhava cheia, uma grande mágica acontecia. Na nossa tela já passou a beleza da dança da Companhia Quasa. Você já ouviu falar que o nosso corpo também fala. E por aqui é sobre as mais variadas formas de amor. Por isso eu sei de cada luz, de cada cor de cor, pode me perguntar. Bailarinos de outros estados e até de fora do país fazem parte do corpo de baile. Do Centro Cultural Basileu França saem talentos que conquistam o mundo. Os pés parecem flutuar entre a realidade e o sonho. É uma sensação inexplicável, assim. Receber um prêmio num concurso internacional. Apresentação que fez o bailarino conquistar não somente os palcos de Goiás. Os Estados Unidos vêm aí. O tempo todo eu gostava de dançar, eu pulava, cantava. A arte sempre esteve na minha vida. Então é basicamente tudo. Nesses 60 anos de TV Anhanguera, mostramos as apresentações da Orquestra Sinfônica. Espetáculos emocionantes, que vão marcar para sempre a memória dos goianos. A arte sempre esteve na minha vida.